Hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre a questão da revolução industrial, aspectos econômicos e sociais. A questão do consumo e do lucro. A revolução industrial vai provocar uma concentração familiar dos trabalhadores, mas vai ser o seu aspecto mais importante, vai ser que trouxe a transformação social mais radical, vai ser justamente a transformação primeiro no caráter do trabalho, que é a separação entre capital e meios de produção, que são as instalações, máquinas da matéria-prima, e de um lado e o trabalho do outro. Com isso, os aparelhos vão ser simples assalariados dos capitalistas, que são os donos do capital. No caso, os poucos atrasões que continuavam a fiar e tecer nas ruas juradas se rebelaram contra as fábricas, porque elas tinham tirado toda a possibilidade de continuar trabalhando como antes. Por exemplo, no final do século XVIII, houveram revoltas na Inglaterra desses atrasões que destruíram as máquinas e fábricas. Os trabalhadores da fábrica, esses sujeitos do novo proletariado que surgia, eles vão ter vários problemas sociais. O maior deles é o desemprego, pela concorrência dos novos trabalhadores que estão sempre afluindo do campo, e o trabalho de mulheres e crianças, que é preferido por ser mais barato. Vai começar um antagonismo entre os trabalhadores e patrões. Ambos vão procurar se organizar para a luta. Já na primeira metade do século XVIII, vai surgir na Inglaterra o Clube dos Tesselões, e artesãs, que teve um caráter temporário, pois logo que eles alcançaram as reivindicações, esse clube desapareceu. E as uniões entre trabalhadores e artesãs que levaram à destruição das máquinas por volta de 1760. E são manifestações temporárias, sempre movidas pela fome e falta de trabalho, coisas mais circunstanciais. As sociedades de trabalhadores mais importantes, elas vão começar a aparecer nos centros de produção mais intensas. Na Inglaterra, no caso, como Lancashire, Yorkshire e Manchester. O resultado vai levar elas a se juntarem, o interesse comum vai levar elas a se juntarem, e nos tempos de crise econômica, estabelecer uma ajuda mútua. Em 1679, vai ser criada uma lei para abrir as associações, mas vai haver uma abrir a oposição apairada, essa lei, no caso, na Inglaterra, que vai terminar sendo abolida. As sociedades apairadas vão se multiplicar, mesmo com muita repressão, e em 1824, as leis que impediam as associações vão ser revogadas. Eram as chamadas trade unions, que são os descendentes dos atuais sindicatos. Aqui é uma cena típica de trabalho infantil na Revolução Industrial, que foi muito comum até mais ou menos no meio do século XIX na Inglaterra. Em países periféricos, por exemplo, como o Brasil, até dominando durante muito mais tempo, existe até hoje, lamentavelmente. As repercussões sociais da Revolução Industrial foram intensas. Ao mesmo tempo em que a Inglaterra se transformava em um principal produtor e exportador de produtos manufaturados, a população dos centros urbanos vai crescer muito. Londres vai alcançar mais de um milhão de habitantes, o que era muito naquela época. No caso, no final do início do século XIX. Em certas regiões do país, vai haver uma tendência à concentração industrial, a preferência vai recair sobre as regiões que possuem carvano, que vai ser o grande insumo realmente do comércio na época. É da indústria, perdão. Surgindo dessa forma, é chamada Inglaterra Negra, do norte e o oeste, dominada pela indústria, posição Inglaterra Verde, do sul e sudoeste, dominada ainda pela agricultura e pelo pastoreio. Nas regiões industrializadas, o crescimento das cidades foi ainda mais intenso. A falta de habitações era enorme e os alugueses eram muito elevados. Os trabalhadores se aglomeravam em habitações de um só quarto, com várias famílias morando juntas em total promiscuidade. A jornada de trabalho chegava a ser até de 16 horas diárias, quase ininterruptas. Não havia qualquer assistência aos desempregados ou enfermos, nem regulamentação do trabalho infantil ou do trabalho das mulheres. Foi somente a organização dos trabalhadores e associações que permitiu uma lenta modificação dessa situação. Em 1830, um documento chamado Relatório Sadler que denuncia as condições de trabalho na Inglaterra e alguns problemas, como a regulamentação da idade de trabalho para crianças e mulheres, porque ainda são questões não resolvidas. Em 1860 a 1830, a Revolução ficou praticamente limitada à Inglaterra. Era proibido exportar máquinas e técnicas de produção industrial, mas não foi possível conter por muito tempo os interesses do shopping de que a gente tenha equipamentos industriais que queriam exportar esse maquinário. Em 1807, dois linguistas criaram uma fábrica de tecidos na Bélgica, na cidade de Lígia. O seu desenvolvimento foi bastante rápido, facilitado pela existência de carvão e ferro nessa região. Sempre aí os insumos naturais de energia sendo muito importantes. Na França, que estava mergulhada na CEPA, na Revolução Francesa, desde 1789, teve por isso seu desenvolvimento retardado. Mais tarde, sua tradição de pequena indústria de produção de artigos de luz vai dificultar a concentração de indústrias e a acumulação de capitais que permitisse a continuidade do desenvolvimento. Mas, após 1848, a industrialização vai ser sistematicamente iniciada na França. Adotou-se, então, a política protecionista de impostos para que o mercado não sofresse a inundação de produtos estrangeiros, favorecendo, portanto, os produtores locais. Impediu-se a importação de produtos industriais e estimulou-se a exportação de artigos produzidos no país. A dificuldade básica da França nessa época fazia no fato de ela não possuir carvão para transformar todo o minério de ferro que estraria. Na Alemanha, foi somente depois da unificação política conseguida em 1870 que se verificou o progresso industrial, o que vai ser facilitado pela existência de ferro e de carvão no país. Nos fins do século XIX, a Alemanha já superava a Inglaterra em produção de aço e produtos químicos. A Itália também vai conhecer o desenvolvimento industrial após a unificação política, em 1870. Esse é um tópico que a gente vai trabalhar mais adiante. Produção de tecidos vai se concentrar na região norte do país, que até hoje é muito mais desenvolvida do que o sul. Na Rússia, você vai ter em final do século XIX só, que vai começar a industrialização, que vai ser fruto do investimento em capitais estrangeiros, principalmente da França. Na América, o único país que entrou na Revolução Industrial ainda no século XIX foram os Estados Unidos, como bem se sabe. Nos finais do século, os americanos já eram, já tinham posição pré-eminente na produção de artigos manufaturados, superando o mesmo a Inglaterra e a Alemanha. Na Ásia, a industrialização mais importante vai ser a do Japão, que, em um curto período de tempo, conseguiu implantar sua Revolução Industrial, que é um movimento chamado de Revolução Meiji. Vai se iniciar, a partir de 1868, vai se iniciar um panorama sistemático de industrialização do país, visando tornar o Japão uma grande potência pela assimilação de técnicas ocidentais. Aqui eu só fiz alguns comentários sobre a questão social, que eu já falei antes. A questão dos cercamentos é sempre importante, porque, assim, para o estabelecimento da indústria têxtil, houve um estímulo ao latifúndio. Latifúndio, no caso, para a produção de lã, o que vai ocasionar a expulsão de trabalhadores das regiões rurais, que vão ter as suas trevas tomadas praticamente à força, que vão afluir para as cidades para ser mão de obra barata na indústria. A Revolução Industrial vai condicionar uma revolução também nos transportes, que, por sua vez, vão acentuar ainda mais o industrialismo. Depois do surgimento da locomotiva do vapor em 1830, as estradas vão se multiplicar rapidamente. As primeiras foram construídas nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, também na Bélgica. Na França, a primeira estrada de ferro vai ser construída em 1831, mas somente após 1870 ela vai ocorrer uma multiplicação substancial. A distribuição de mercadores foi muito facilitada, pois os trens transportavam rapidamente cargos pesados a longas distâncias e por flechas reduzidas. E vai ter um grande posto, que vai ser a navegação a vapor, que vai completar a extraiação dos transportes por volta de 1850. O surgimento da aérea em 1870 aproximadamente melhorou o rendimento dos navios, aumentando sua velocidade. Vão ser criadas as grandes companhias de navegação que vão poder encontrar todo mundo conhecido. Em 1869 vai ocorrer um acontecimento que é o exemplo disso, que é a abertura do canal de Suez, ligando o Índico ao Mediterrâneo, vai favorecendo ainda mais a navegação marítima ao vapor. Os progressos verificados por esses transportes terrestres e marítimos vão provocar uma violenta redução do custo dos treves, baixando o preço dos produtos. Automaticamente, o consumo aumenta, estimulando a produção. O comércio internacional, por sua vez, vai provocar uma especialização mundial da produção. Um dos países mais avançados se especializavam na produção industrial. Os países mais atrasados da Europa, América e Ásia vão se concentrar na produção de produtos primários, agrícolas e etc. Alimentos e matérias públicas para os países industrializados. O capital vai se acumular na Europa, existindo novos setores para investimentos. Vão ser canalizados em diversos países estrangeiros sob a forma de empréstimos e utilizados na implantação de vias ferras e os impedimentos semelhantes. Outra coisa também é o progresso da ciência, que vai multiplicar os inventores e muitas invenções surgindo durante o século XIX. Motor e explosão, telefone, microfone, brilhomofone, rádio e telegrafia, a lâmpada elétrica, os transportes públicos marcanizados, por exemplo, também, pneus, bicicletas, máquina de escrever, o efeito na comunicação também, a circulação maciça de notícias impressas, a custa relativamente baixa, as primeiras fílias sintéticas, seja artificial, entre outros. Bem, gente, por enquanto é isso. Hoje foi só uma breve revisão sobre esse tema tão importante. E lembrar muito essa questão da organização dos trabalhadores e do desenvolvimento tecnológico. Eu fiz um pouco diferente hoje, eu tenho um esquema para vocês aí e fugi um pouco na minha exposição oral, mas eu quis fazer hoje mesmo esse paralelo. Então é isso, qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço.